E agora tem oportunidades de emprego aqui na região. Dá uma olhada. Em Arasatuba tem vagas para auxiliar de produção, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha e carpinteiro. O balcão de empregos fica na Avenida Valdemar Alves, número 50. Em Catanduva há oportunidades para técnico em enfermagem, auxiliar de linha de produção, operador de cobrança e pedreiro. O telefone para mais informações é o 17 3522 1194. Já em Presidente Prudente tem vagas para servente, pedreiro, carpinteiro e eletricista. O telefone do balcão de empregos é o 18 3918 4200. Ficou a forma punta no tralde de CarrieT社 percorna nas da Manhã e as 신� cultures. Aqui tem pode vários dias de literally r apoio, quantoよろ verlagir para as Enquisições e feratu para trabalhar em U.I.I.V accelerate 93864. E abaixo flyover, posicionar dois aos vídeos de casa tem evolução. Lic pagar uma pessoa transporte sem referente à �ette. A契笑ação que deve estar em casa é o 18 Salv Okay. O telefone do balcão do balcão do balcão de garotão que é fevereira. O que é isso?